No segundo dia da nossa novena, Santa Rita de Cássia, pensemos no seu nascimento, que já foi um grande milagre, pensemos em toda a sua adolescência, juventude, sempre uma menina de Deus, obediente aos pais, a vida familiar, desde novinha tinha em casa um oratório, se dedicava às orações, pedia sempre a graça de Deus, já fazia os jejuns, as mortificações. Nesse segundo dia nós queremos rezar de modo particular pelos jovens, pedimos a intercessão de Santa Rita. Como o mundo hoje é difícil com os jovens, quantos são os problemas que hoje em dia atacam a juventude? Até a depressão, que até pouco tempo atrás era privilégio exclusivo dos adultos, dos mais velhos, quantas vezes hoje assola os nossos jovens tão sofridos pelo jeito de ser do mundo, pela falta de perspectiva, de fé e de esperança. Que Santa Rita acenda a fé e a esperança em cada um, proteja os nossos jovens e nos seja modelo na fé. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Oremos. Santa Rita de Cássia, modelo das esposas, das mães de família e das religiosas, eu recorro a vossa intercessão nos momentos mais difíceis da minha vida. Vós bem sabeis como tantas vezes a tristeza me oprime, porque não sei encontrar a saída para tantas situações dolorosas. Alcançai-me de Deus as graças que necessito, especialmente a serenidade confiante em Deus e a calma interior. Fazei que eu possa imitar a vossa doce mansidão, a vossa fortaleza nas provações e a vossa heróica caridade. Fazei que os meus sofrimentos sejam úteis à salvação dos meus parentes e amigos e de todos aqueles que possam ser salvos para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Rita de Cássia, a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.